O painel 4 do segundo dia, blockchain, inteligência artificial, machine learning, tecnologia como estratégia para novos negócios, novos mercados. Então, para mediar o painel, eu chamo a super professora, amiga, parceira de todas as horas, coordenadora do IBMEC Rio, Paula Estêvão. Por favor, Paula. Chamo também, grande parceiro, o rei do desafio Fitec Week, Ricardo Mota. Bom amigo de todas as horas, Miguel Fernandes, da Eventos Digitais. Eu chamo especialista, vou chamar o cara do relatório, Claudio Mendes, da CBN. Obrigado. Pedro Marins, da Sparkit, ou de grande amigo. Rodrigo Miranda, da Azul, grande parceiro, e o rei do desafio Fitec Week. Pessoal, muito obrigado, mais uma lista da doutora, disponibilidade de todos. Sejam muito bem-vindos à Casa Sul. Obrigada, Filipe. Quero começar agradecendo a presença de todos os panelistas aqui hoje. Agradecer também o convite para mediar esse painel. A gente tem uma responsabilidade grande, que é o último painel de encerramento dos dois dias de evento, que está sendo incrível. Mas acho que aqui a gente tem seis pessoas de peso para falar do tema. E o tema do nosso painel é blockchain, inteligência artificial e machine learning. E como que essas tecnologias podem ser usadas como estratégia para novos negócios. O nosso painel é superdiverso. Temos representantes aqui de instituições regulatórias. Temos representantes do poder público, de certa forma. Temos empreendedores do mundo corporativo também. E aí eu queria começar fazendo uma primeira rodada de perguntas, um pouco que cada um contasse como que essas tecnologias cruzaram a história, cruzaram a carreira de vocês. Porque vocês não começaram a carreira já usando blockchain, inteligência artificial, machine learning. Vocês começaram a usar em algum momento. Como que foi isso? Como que vocês começaram a usar efetivamente essas tecnologias no dia a dia? Quer começar da Zupia para cá? Ótimo. Obrigada. Opa. Boa noite, pessoal. Eu estava até pensando no tema da discussão. Porque blockchain, na Zupia, a gente fez uma plataforma de serviços financeiros como serviço. E nós fazemos processamento de transações e tal. E a gente não usa blockchain. Mas eu sou um grande advogado blockchain. Eu acho que tem futura tecnologia incrível. Pela distribuição, pela segurança do blockchain. Eu sou um grande entusiasta até do bitcoin, pessoalmente. Mas a nossa empresa, a gente foi em outra direção. Que é uma direção onde o custo de transação é muito menor. E talvez a efetividade do sistema seja muito maior. Hoje em dia, o blockchain tem problemas de performance. Mas às vezes as transações demoram muito para serem validadas, devidamente validadas ou aprovadas. E no bitcoin, ou talvez em outros sistemas estão resolvendo o problema. Mas eu acho que tem um superfuturo. E a gente, então, não é um usuário de blockchain. Mas a gente desenvolveu a tecnologia que faz o similar dentro de casa. A gente é uma empresa de tecnologia. E acho que o machine learning e AI talvez estejam no... A gente está começando a explorar. Acho que os mercados estão começando a explorar essas tecnologias de forma efetiva. Existe muito hype no mercado. Tem muita gente falando em AI, falando em machine learning. Tem aplicações que são super... Então, talvez se encaixem perfeitamente nesses modelos. No mundo financeiro, tem muita coisa sendo feita, mas talvez pouca efetividade. Aí dá para discutir muito isso. E a gente está trabalhando porque a gente tem um volume de dados muito grande. A gente faz milhões de transações por mês. E dali a gente pode tirar a informação, tanto fazendo análise de dados, como machine learning. Usando a tecnologia artificial para ajudar a entender os dados. E tem muita... A gente tem essa direção do antifraude, de usar sistemas antifraude que usam machine learning. Mas, ainda assim, é algo que tem que ser muito explorado. Acho que a indústria vai ter muito que explorar ainda, que desenvolver nessa direção. Então, Pedro Marins, eu sou empreendedor. Eu trabalho com tecnologia há mais de 15 anos. Em 2013, um grande amigo, que é um cara que eu considero um gênio de tecnologia, falou, você já comprou Bitcoin? Eu falei, não, nunca. Só vejo nas notícias. Ele, cara, estuda que é o futuro. E aí eu estudei, comprei, comecei a estudar ainda mais, comecei a investir, vi outros projetos de criptomoedas, comecei a investir em outros projetos de criptomoedas. Comecei a trabalhar com isso, desenvolver tecnologia usando blockchain. E aí, em um momento, eu decidi que eu queria automatizar minhas decisões de investimento. E aí eu queria não ter que passar o dia inteiro olhando para gráficos e tabelas e comecei a usar a inteligência artificial para simular o que eu fazia nos investimentos. E aí, olhando do ponto de vista de tecnologia. Acaba que o mercado, ele é hoje, e aí a gente vai falar de regulamentação, a gente vai falar de tudo, e, por causa das oportunidades do mercado, a gente decidiu não lançar isso como um produto, essa inteligência artificial para investimento. Mas a gente acabou indo usando inteligência artificial em outros mercados. Então, hoje, minha empresa trabalha com inteligência artificial para basquete. Então, nós temos um assistente técnico que analisa os dados históricos e gera insights para o técnico. Eu trabalho para o mercado jurídico, gerando jurimetria, então, gerando perfil de decisão de juízes com inteligência artificial. E também para o mercado de transporte, analisando o perfil de dirigibilidade do motorista. Então, a gente tem um algoritmo que mapeia isso e balanceia para saber quem são os melhores e piores motoristas, quem está gastando mais combustível ou não. Então, inteligência artificial é uma ferramenta, não é uma solução. Blockchain é uma ferramenta, não é a solução e são usadas hoje para resolver problemas. Olha que interessante, né? Aplicações estão diferentes em áreas diferentes. Claudio. Bom, inicialmente, eu até estranhei o convite porque, provavelmente, do painel, eu sou o único que não é de tecnologia. O negócio é mercado financeiro. Eu já sou um profissional de mercado há mais de 20 anos. Ali em 2015, 2016, eu voltei para a escola, muito em função de sempre ter trabalhado com produtos, com operações, com fundos, eu queria reordenar a minha vida profissional. Fui fazer um mestrado em administração pública lá fora e comecei a ter contato com o uso de novas tecnologias, o uso de inovações na aplicação de soluções, intervenções sociais, políticas públicas. Principalmente a questão de dados, que é muito marcante, inclusive em países de perfil parecido conosco. Quer dizer, hoje, por exemplo, na Índia, eles têm um programa, o Digital Índia, de reconhecimento da Íris, de toda a população. Imagina só as possibilidades de business e de políticas públicas, que você ter toda a população mapeada pela Íris não dispara. Então, inicialmente, foi um approach acadêmico. E eu, na época, respondia pela área de educação financeira da CVM. Quer dizer, eu fiquei ali ouvindo o pessoal falar. Tem uma série de pontos acerca do que foi falado e algumas discordâncias. Mas mais concordâncias. Voltei, concluí o mestrado, fui responder para uma gerência de desenvolvimento de normas. Então, uma gerência de normatização. E aí, eu ligo com inovação na veia. Quer dizer, eu estou estudando, conversando, pesquisando o meu trabalho, como liderando um time de normatização, guarda muito do perfil de um trabalho acadêmico. Quer dizer, meu trabalho é identificar melhores práticas, ver o que é que funciona no Brasil, o que é que não funciona. Conversar com os agentes de mercado, conversar com as áreas técnicas, conversar com outros agentes de mercado. Bolar, submeter à audiência pública, discutir as regras, o que, inclusive, está em momento agora. A CVM, meu time botou em... Na verdade, não, é o meu time que eu tenho superior, mas foi elaborado na minha equipe. A gente submeteu à audiência pública a minuta do que é o primeiro sandbox regulatório brasileiro. Quer dizer, a audiência pública na web significa que qualquer pessoa pode entrar e criticar. E as críticas serão respondidas num relatório de audiência pública. As sugestões, as observações. Então, entrou por duas vias. Pela academia, nesse processo de me reinventar profissionalmente. E depois, profissionalmente, por conta da minha posição profissional. Mas, como dito anteriormente, para mim, sobre a minha perspectiva, seja de profissional de mercado, seja de alguém que trabalha regulador com normas, tudo isso é ferramenta. Quer dizer, no final, eu estou olhando para qual é o resultado da utilização dessa ferramenta. É no resultado que eu vou procurar a conexão do mercado ou de uma eventual regulação com essas matérias. Não exatamente com a tecnologia. E o painel vai ser animado, porque eu, de meu lado, sequer considero que criptomoeda seja investimento. Agora gostei. Agora vai ser bom. Bom, Ricardo Mota. Eu, como falei, sou empreendedor. Sou um dos líderes do ecossistema de startups aqui. Meu primeiro contato com blockchain, antes de conhecer blockchain, enfim, com criptomoeda, etc. Foi quando, em 2011, um amigo me falou Ah, tem um negócio de bitcoin. Olha que maneiro. Estou comprando vários. Isso aqui vai ser muito legal. Um dia a gente pode, talvez, até usar isso para comprar armas no Counter-Strike e tal. Falei, gente, sem noção. E aí comprei cinco bitcoenzinhos lá. E perdi esses cinco bitcoins na enchente que teve em Teresópolis. Levou meu computador. Enfim, foi péssimo. Mas levou amigos meus. Então, melhor. Vai o bitcoin, infelizmente. Perdi amigos. Depois, com muito tempo passou, eu montei uma aceleradora de startups aqui. Comecei a olhar esse mercado bastante. Tive até uma participação via a representante da Befintex aqui. Tive uma participação na associação, antes da fundação, junto com o pessoal que fundou a associação. E comecei a olhar muito com mais intensidade o mercado de fintechs. E inteligência artificial e machine learning, por consequência das startups que eu mentorava, sempre fui... Minha formação é tecnologia, então não vou fugir a regra. Você vai ser o único mesmo que não é de tecnologia. Temos mais duas pessoas aqui para testar. Tchan, tchan. É. E, desde então, eu tenho tido um contato mais profundo, principalmente com machine learning e inteligência artificial. E agora, na Vale, no papel de open innovation, eu estou olhando isso com muito mais cuidado e afinco, porque a Vale é a 19ª empresa mais inovadora do mundo. E, apesar dos pesares, faz muita coisa boa nesse sentido. Então, hoje a gente já tem, por exemplo, com inteligência artificial e machine learning, a gente tem automatizações em vários dos nossos equipamentos de mina, de porto e de ferrovia. E a gente investe muito nisso. Hoje, a Vale tem o Artificial Intelligence Center, que fica em Vitória, com especialistas no assunto. E é muito bacana, porque são professores que trabalham com a gente, dão aula nas universidades, pelo país e fora do país. A gente tem alguns nomes muito bons nesse segmento dentro da companhia. Boa noite, então. Miguel, da Inventos Digitais. Seguindo a estatística, eu sou de tecnologia, eu sou engenheiro de computação. Eu trabalhei perto de 10 anos no mercado financeiro. Foi o meu primeiro contato com inteligência artificial, o que é bastante natural, você pegar as cotações da Bolsa e tentar prever qual é o... Então, enfim, comecei a brincar disso. ouvi falar de inteligência artificial nesse momento. Eu saí do mercado, fui estudar sociologia, fui estudar outras coisas e montei a Inventos, que é uma empresa que ensina jovens que saem das universidades a usar essas novas tecnologias, criando produtos com essas tecnologias. Então, a gente monta equipes para startups e para inovação em empresas. E aí, eu falei da minha experiência com inteligência artificial, agora eu vou falar da minha experiência com blockchain. A minha principal experiência com blockchain até hoje tem sido dizer para os meus clientes quando eles não devem usar o blockchain, porque quando começou a ter isso, também seguindo uma mesma estatística do que está todo mundo dizendo aqui, quando começou a se falar em blockchain, bom, a gente ainda está vivendo esse momento onde estávamos falando muito de blockchain, é muito comum falar assim, Miguel, blockchain, precisamos fazer um projeto usando blockchain. Por quê? Bom, porque, assim, qual é o problema que você quer resolver? Todo mundo está usando. Todo mundo está usando. Ah, por que todo mundo está usando? Todo mundo está usando. Então, por conta disso, eu criei até curso sobre blockchain para conseguir explicar o que é, para mostrar que nem sempre é a melhor solução, apesar de eu achar conceitualmente a ideia linda, maravilhosa, não é algo aplicável por uma série de motivos, escalabilidade talvez seja o principal, a todas as situações. Então, eu diria que com blockchain especificamente, eu me esforço bastante até para pensar em aplicações reais. Trabalhei, por exemplo, em projetos para envio de leis de iniciativa popular para o Congresso. Então, uma plataforma para os cidadãos discutirem as leis e assinarem aquilo e isso usar a blockchain talvez faça sentido nisso. Então, eu venho no esforço de tentar encontrar aplicações práticas no Brasil de blockchain. Mas, eu acho ainda a ideia, é o conceito mais importante do que a ferramenta em si. Essa talvez seja a minha percepção sobre o blockchain. E, mais recentemente, a gente, no painel anterior, fala muito sobre educação, que eu acho que talvez seja, não sei se do mundo, mas do Brasil, eu acho que o principal problema que a gente vive hoje. Então, nos últimos cinco anos, eu tenho me dedicado a aplicar a inteligência artificial no mundo da educação. Então, como é que eu vou criar a capacidade de indicar para as pessoas o que elas devem aprender e, a partir do que elas efetivamente aprenderam ou do conteúdo que elas consumiram, como é que eu vou descobrir o que isso melhorou, a produtividade delas, no trabalho delas. Então, eu não sei responder essas perguntas, mas eu acho que a inteligência artificial pode dar algumas pistas. e eu tenho, nos últimos cinco anos, tentado catalogar essas pistas. Boa noite. Meu nome é Gladstone e, realmente, você tem razão, todo mundo é de TI. Eu tentei me disfarçar aqui, mas acho que a cara de nerd entrega. Eu li as minibios, na verdade. Obrigado por me tranquilizar. Eu trabalho no BNDES, sou da área de TI já há 20 anos, mais ou menos. Não, 21, já fiz 21 anos. E como é que eu reencontrei essas tecnologias, se você vai entender o porquê eu reencontrei. Em 2016, eu estava numa situação assim que a maior parte das pessoas poderiam chamar de zona de conforto no BNDES. Estava atendendo mais áreas, já era executiva há 13 anos e não sei o quê. E estava atendendo alguns sistemas, manutenção e coisa e tal, só que a zona de conforto me deixa muito desconfortável. E aí eu comecei a buscar estudar outras coisas, coisas novas e tal. E aí eu falei, cara, vou começar com esse negócio aqui de inteligência artificial. Porque, na verdade, eu comecei o doutorado em inteligência artificial. O meu doutorado comecei em 2000. Inicialmente, o tema era inteligência artificial, então, no fundo, foi uma retomada. Mas eu não estava só estudando isso, eu estava realmente bem incomodado e fazendo mil coisas. E aí frequentei o ITS, que é do Ronaldo Lemos, que fez o Mudamos, que ele acabou de citar aqui. Sérgio Branco também. É, exatamente. Que é um pessoal muito bacana e não foi exatamente pela tecnologia, foi pela combinação tecnologia e sociedade. E aí eles chegaram com uma coisa lá a tal de blockchain. Eu não sabia o que era, na verdade. Eu já tinha ouvido falar de Bitcoin, é claro. Mas aí eu fui assistir e fiquei enlouquecido com aquilo. E várias outras coisas aconteceram que até me remetem a outros painéis. Por exemplo, eu estava frequentando, eu fui no evento da Startse, umas amigas minhas que também estavam super incomodadas. Inovação dentro do banco. Não conclui em inovação. Eu juntei com essas duas amigas. A gente inventou dez propostas, na verdade. Concorremos com dez propostas. E acabou que a gente ganhou. E a proposta que a gente tinha era uma proposta de uso de blockchain, que foi uma coisa que eu aprendi no ITS. E como eu citei antes. Então, hoje em dia, eu estou já alocado, eu e mais quatro pessoas, num projeto de blockchain. Eu tenho um super interesse para a inteligência artificial já, desde, obviamente, da... Agora, o mesmo blockchain também é uma retomada, porque eu fiz, na verdade, doutorado em algoritmos distribuídos, na área de consenso. Posso fazer uma pergunta? Fique com vontade. A gente pode dinamizar o painel? Pode, claro. Porque, salvo engano meu, esse BNDES, esse token do BNDES, ele é claramente um meio de troca. A ideia é usar no comércio da região. E aí, guarda relação com a questão de ser uma moeda, um meio de troca. É isso mesmo? Uma das funções. É, não, tentando explicar muito rapidinho, ele, na verdade, a caracterização financeira, jurídica, etc., etc., do BNDES token é um trabalho ainda em aberto que a gente precisa discutir com mais detalhe, inclusive, dentro do banco. Porque a gente, dentro lá do banco, nós somos quatro de TI e um cara de negócio, então, a gente funciona meio como startup, e startup é aquilo. Você não pede licença, você pede desculpa. Então, a gente... Alguém já citou isso aqui no painel anterior, que é sensacional. Você pede desculpa. Então, você vai executando. Então, qual é a ideia? A ideia é que você, em vez de uma operação de crédito ou de doação, em vez de você dar o real para o cliente, você, na verdade, dá o token e ele usa aquele token para fazer as aquisições que, obrigatoriamente, vão estar previstas no contrato com o banco. E esse cara, já esse cara, então, essa moeda, até esse momento, pelo menos, a ideia não é que essa cripto, esse cripto ativo, eu nem gosto de chamar de moeda, originalmente era BNDES Coin. A gente trocou o nome porque dava uma ideia errada. Então, a ideia é que o cara resgate o token perante o BNDES. Qual é o principal valor disso? É a transparência para o público geral. Quer dizer, não é que a gente não tenha noção de onde... A gente já faz esse tipo de trabalho, mas com o token, não só o banco, como qualquer pessoa vai poder ver onde o token foi parar, porque a gente pretende fazer isso numa blockchain pública ou em alguma coisa que tenha o mesmo efeito, porque aí tem uns detalhes do que é blockchain pública e permissionada, que eu não vou entrar agora para não falar demais, mas a ideia é que qualquer cidadão possa olhar aquilo e ver para onde o dinheiro está indo. É verdade que a gente também percebe que pode ter vantagens mais práticas para o BNDES, como, por exemplo, a redução do custo de acompanhamento das operações, mas, muito sinceramente, a transparência já é o valor principal que a gente está buscando. É o grande ganho. É o grande ganho. É muito mais o BNDES como instituição do que o BNDES como banco, embora, como banco, eu também consiga enxergar algumas vantagens. Como coordenador, talvez? É, na verdade, é a ideia de que... E aí, alguém também citou no outro painel, você viu que realmente os painéis foram muito interessantes, que a internet, ela trouxe, assim como eu gosto de fazer a comparação com a invenção da imprensa, lá em 1440, que criou todo um conjunto de dúvidas e as pessoas começaram a duvidar do sistema e perder a confiança. Algumas pessoas acham que isso está acontecendo de novo agora na era da internet, principalmente com a internet 2.0, com a web 2.0. E é isso. Temos uma crise de confiança no mundo, principalmente nas democracias ocidentais, que atinge especialmente, com razão, o governo brasileiro, o Estado brasileiro de uma forma geral. E o que a gente, na verdade, quer é tentar fazer alguma coisa para tentar recuperar ou pelo menos iniciar um processo de recuperação da confiança. E isso, no final das contas, é o objetivo. Muito bom. Acho que o ponto aqui, como a gente vê que são meios, instrumentos, acho que essa é a característica fundamental e a transversalidade, entre tantas aplicações diferentes, desde o BNDES, que é um gigante, que tem toda a história, enfim, e foi evoluindo, a questão regulatória, as diferentes aplicações dentro do startup. Eu queria começar com uma pergunta para o Cláudio, que eu acho que a parte regulatória, a gente tem acompanhado todo o esforço que os órgãos regulatórios têm feito para seguir, para acompanhar as inovações tecnológicas, as aplicações, efetivamente, dessas tecnologias, desses meios no mercado financeiro. Eu acho que é uma grande aplicação, como o Miguel falou, todo mundo começa intuitivo lá, tentar fazer uma previsão a partir do mercado financeiro, é um grande uso, e aí isso tudo se expandiu para esse mundo de fintechs, para esse mundo que no Brasil está tendo um potencial muito grande e a regulação indo atrás acompanhar. Você, na sua apresentação, comentou do Sandbox. Acho que seria bacana contar um pouco como está o estágio desse Sandbox, porque acredito que é um instrumento importante para alavancar essas inovações financeiras, de alguma forma, mitigar o risco que isso possa ter dentro do mercado, levar para o mercado de forma controlada esse tipo de inovação. A ideia é exatamente essa. O Sandbox remete à caixa de areia numa tradução literal e aí a ideia, de fato, é aquele espaço de um parquinho onde as crianças estão brincando com alguma supervisão. É a forma que os reguladores dos mercados mais maduros, mais desenvolvidos, têm sinalizado, os reguladores do mercado financeiro, têm sinalizado com a qual vão lidar com as inovações. Por quê? Porque, sob a perspectiva do regulador, acelera a curva de aprendizado, permite que ele lide com os empreendedores, conheça profundamente as tecnologias e com isso tenha mais conhecimento, mais potencial de regular corretamente. Porque regulação de mercado é coibir falhas de mercado. Então, você tem que identificar a falha e, de alguma maneira, coibí-la. E o uso de novas tecnologias traz muitas possibilidades para fazer isso também. Além disso, tem todas as questões, a maior parte delas que foram faladas anteriormente já no painel de educação financeira. Quer dizer, as possibilidades que você tem de alavancar o mercado propriamente dito, atingir as populações que hoje não têm acesso a serviços financeiros, estruturar soluções, produtos, engenharias que hoje não estão disponíveis para o público de varejo, baratear demais determinadas estruturas, especialmente no que se refere a controle de ativos, guarda de ativos. Então, as possibilidades para o regulador são enormes. Mas, para permitir que essas possibilidades efetivamente venham acessar a toda a população, há que se criar regulação e, para se criar regulação, há que se ter conhecimento. Então, pela perspectiva do regulador, o sandbox acelera essa curva de aprendizado, permite que ele adquira o conhecimento necessário para regular da melhor maneira. E do lado do aderente, do programa, do projeto, da fintech, da startup que ingressa no sandbox, quais são os benefícios? Bom, na verdade, são vários. Os desafios, talvez, para o Estado brasileiro lidar com o número de, provavelmente, elevado de projetos que vai querer aderir, talvez sejam maiores do que, seja mais grave do que os problemas para as fintechs propriamente ditas. a fintech vai ter acesso a um ambiente controlado que não é uma aceleradora, mas no qual ela vai ter toda a expertise fora da tecnologia, ou seja, vai ter acesso aos reguladores, aos players que trabalham com os reguladores, acesso à mentoria no que se refere a finanças e vai poder operar de acordo com determinadas salvaguardas, ou seja, os riscos que as novas tecnologias trazem vão ser limitados por salvaguardas que vão fazer parte de um plano de negócios. Na verdade, o Sandbox vai funcionar como um enorme anualmente, a gente vai ter um grande concurso e vamos selecionar dentro da nossa capacidade de tratar as diversas inovações, as diversas propostas, em um determinado número de ideias e a partir daí e a partir daí na verdade é muito test in the waters, quer dizer, a gente está começando com algo que nós também não conhecemos, a gente está mirando para experiências que estão se mostrando vencedoras, notadamente na Commonwealth, quem está mais adiantado nisso é a Inglaterra, Hong Kong, Austrália, é esse pessoal, Singapura, tem funcionado, mas todo mundo ainda no início de suas operações e aqui no Brasil não vai ser diferente. a gente está muito animado porque a regulação tradicional não é capaz, o método tradicional de regular, melhor dizendo, não é capaz de dar as respostas no tempo hábil requerido pela inovação tecnológica. Então eu preciso criar protocolos, sistemas, regulatórios que permitam que as inovações se transitem, sejam criadas e utilizadas no mercado sem que a cada nova inovação fique ruim, sem que a cada inovação tenha que ser criado um novo regulamento, uma nova regulação, porque isso é inviável. A normatização, o projeto normativo, o processo normativo com todas as suas etapas nunca anda na velocidade que um rapaz pode desenvolver uma solução tecnológica. E pode frear a tecnologia. Pode frear ao não regulamentar caso a presença do regulador seja algo que agregue valor aos negócios. de uma maneira geral, eu tenho acompanhado, recebo clipings, conversos, de uma maneira geral, o pessoal hoje de fintechs, de startups, eles estão olhando para os reguladores muito mais sobre a perspectiva das possibilidades de negócios que o mercado regulamentado oferecem, mas estão desconsiderando um pouco algo que é crucial chamado custo regulatório. Quer dizer, não vai vir regulação sem custo regulatório. e a grande maioria não vai conseguir suportar os custos regulatórios que normalmente são muito elevados. Então, assim, cuidado em querer regulação. É melhor em muitas situações, quando é possível, é melhor se autorregulamentar do que querer que o Estado regule, porque o Estado vai ser um elefante na loja de cristais, ele não vai ter muita sutileza. E aí, sim, ele pode inviabilizar ou tornar difícil a vida de determinados empreendimentos. Então, respondi? Acho que sim. Na outra ponta, os empreendedores, como é que vem esse movimento? Eu ia fazer um comentário. Hoje, eu recebi uma notícia de um nobre deputado ou senador, não sei, não lembro agora, que está querendo criar uma lei para regulamentar a inteligência artificial. Eu não vou entrar aqui nos detalhes da lei, que tem lá os absurdos, parece comédia, mas, enfim, depois vocês podem ver. O que, às vezes, gera um certo incômodo em mim, não sei se outros empreendedores compartilham com isso, é que eu tenho a impressão que, quando surge uma nova tecnologia, são várias regulações diferentes que vão ser criadas. Então, o deputado vai criar uma regulamentação, o senador vai criar outra, aí a agência reguladora vai criar outra, aí o pessoal do meio ambiente vai criar uma, o pessoal da educação vai criar uma, e, no final, é inviável empreender, porque eu tenho que entender tantas normas diferentes, de tantas entidades diferentes, isso não está nem falando da parte de tributo e tal, que já é a complexidade específica. Como é que a gente resolve isso? Existe uma solução? Como é que é a posição dos órgãos reguladores em relação a isso? Desculpe, eu queria só fazer um comentário antes, desculpa, queria fazer um comentário antes. A gente está falando sobre os custos da regulação, mas quando eu comecei a empresa com o meu sócio em 2012, a gente queria mover dinheiro, a nossa plataforma, para mover dinheiro da maneira talvez mais barata, rápida, simples possível, e eu conversava com ele, eu falava, cara, mas eu acho que a gente vai esbarrar na regulação, a gente não vai ter dinheiro nem para começar. O que aconteceu ao longo do tempo foi que a gente percebeu que a regulação não era tão pesada quanto a gente imaginava, ou seja, era meio uma assombração que a gente tinha. Quando a gente foi fazendo as coisas e foi avançando, a gente viu que o Banco Central, por exemplo, foi criando regulações e a gente foi se encaixando nelas, é o pedir desculpa, a gente estava pedindo desculpa e a gente estava fazendo, pedindo desculpa aí, só que no final de contas a gente teve algum gasto jurídico e tudo mais, mas não foi um bloco, não foi um limitador, a gente conseguiu fazer o negócio com pouco capital e conseguiu desenvolver a empresa e crescer bastante. Até uma dúvida minha, como os reguladores, depois para uma discussão futura, vem o blockchain, a natureza distribuída do sistema e como vai regular um sistema totalmente distribuído? Bitcoin é um exemplo disso, mas você ia falar alguma coisa? Acho que está com você, Cláudia. Tem duas perguntas. Essa questão não é restrita ao mercado financeiro nem tampouco às empresas nascentes. O Estado brasileiro, como um todo, do setor público e privado e organização de ciências e lucrativos é ineficiente em geral. Ou seja, o que você reclama é a mesma coisa que o pessoal da indústria farmacêutica reclama, o pessoal da indústria de óleo e gás reclama. De fato, nós do... Assim, a gente iniciou reforma nos anos 90 que pararam durante 16 anos e foram retomadas agora. A gente tem um passivo de reformas enormes a resolver. Uma delas é a reforma administrativa. Sem reforma administrativa, sem reforma tributária, a gente não torna esse país mais eficiente. Então, isso não passa muito por regulação. É mais uma questão política, de vontade política, de pressão da população em torno de soluções sustentáveis do que propriamente regulação. Mas eu tenho uma percepção, desculpa, de que o espaço para questionar esse ponto da regulação ainda está, por exemplo, no que a gente viu no quesito de mobilidade. se houver demanda por parte da população com sandbox, sem sandbox, e empreendedores com acesso e capacidade de produzir, vai haver muito mais pedidos de desculpas e até o ponto da disrupção do que a regulação ser eficiente. E é apenas uma percepção minha. Eu entendo que quanto mais demanda a gente tiver do lado da população para consumir recursos financeiros ou consumir blockchain, inteligência artificial ou qualquer coisa que seja regulada enquanto o elefante branco do governo ou das próprias instituições, quando a gente está falando da parte privada, whatever, a necessidade vai puxar. E o empreendedor, com o espírito que ele tem, com o propósito que ele tem, como aconteceu com ele, acontece com o Miguel, com certeza, vai fazer com que a regulação sirva, sim, até o momento em que não vai mais só... a regulação vai ter que se adaptar ao que a realidade representa. Opinião mesmo, só para polemizar mesmo, você ficar... Não, na verdade, acho que é isso. O esforço regulatório vem atrás da inovação. Ele não está antes da inovação, porque ele está querendo inibir falhas de mercado, ele está querendo fazer com que o mercado funcione da forma mais eficiente possível. Então, esse tem de ser o caminho dentro de inovações disruptivas. Não, a inovação é inexorável, quer dizer, é o passar do tempo, o passar do tempo é inexorável, vai acontecer, vão ter novas inovações. A pergunta não é se elas vão acontecer ou não, é como lidar com elas. E tem mais um detalhe, e aí, sobre regulamentação, que o que não está previsto na lei, o que não tem uma lei para impedir, é legal. Então, ah, posso fazer alguma coisa com o blockchain? Fica à vontade, não tem nada que proíba. Posso fazer alguma coisa com a linha artificial? Fica à vontade. A grande questão é que a regulamentação e o governo acham que essas tecnologias, por não dominar, até porque são temas muito novos e muito recentes, acham que essas coisas são mágicas e que vão resolver problemas da noite para o dia. inteligência artificial não é mágica. Assim, não é porque Hollywood usa isso para fazer um robô andar que a gente está perto de fazer qualquer coisa nesse sentido. Por que alguém acharia que é mágica? Porque, se você quer regulamentar a inteligência artificial, é porque você está achando que isso já é um problema gigante. Cara, Brasília, você não tem ideia. pois é. Só pegando o ponto que você falou, essa coisa em si, a lei não proíbe, é permitido. Então, a primeira coisa é que a lei é subjetiva. Então, o que é proibir? Então, vou dar um exemplo. Em 2010, nem existia bloco, pelo menos não se falava de blockchain como se fala hoje, eu criei um site chamado Repolítica, que era um banco de dados público de políticos. Tinham todas as informações sobre todo mundo que algum dia se candidatou a um cargo elegível no Brasil. Estava lá disponível. E aí, em 2012, o TSE lançou uma norma, uma lei, não sei exatamente o termo técnico, que proibia a divulgação de rankings de políticos na internet. era um ranking do que eu fazia. A questão é, obviamente, eu não consegui falar com ninguém no TSE, e um colega meu que tinha uma solução parecida recebeu uma multa de 200 mil e ele tinha que pagar a multa ou era preso, era uma coisa assim. Então, eu acho bonita essa coisa, não faz, pede desculpa, mas não é bem assim, eu acho, no Brasil. Talvez em outros mercados seja mais fácil, mas aqui, e aí? O risco é muito alto. É muito alto o risco, entende? Então, isso é um problema muito sério, como é que a gente resolve isso sem depender de uma reforma administrativa que vai demorar 20 anos? Talvez não tenha a solução mesmo, mas é um problema que a gente não pode ignorar, na hora que a gente fala de inovação e regulação no Brasil, que é que nem a gente estava falando. Vamos supor que não seja subjetivo e a lei permita. Aí, no dia seguinte, chega um maravilhoso deputado, pum, aprova. E aí? Não permite mais? Eu faço o que com o meu negócio que eu investi, que eu arrisquei? Entendeu? É o medo, não é? Exatamente. Sim, o risco é muito alto, num ambiente instável. Isso faz parte do nosso meio institucional, inclusive. Tem a questão cultural, quer dizer, o legislador brasileiro acredita que é possível mudar a realidade a partir da determinação na folha de papel. por isso que é que existe a lei que não pega. O cara acha que se falar revogue-se a lei da gravidade, não. A garrafinha continua caindo, porque a realidade nem sempre é modificada pela intenção de quem redige. Tem uma boa notícia para vocês nesse sentido. A MP da Liberdade Econômica determina que qualquer processo normativo, pelo menos nas entidades do Executivo, passem a contar com análise de impacto regulatório, que é basicamente provar que aquela regulação faz sentido em termos de geração de riqueza para a sociedade, que não é mais um devaneio de um deputado, um burocrata acelerado com a caneta na mão, querendo impor a sua visão de mundo a alguém. Mas nós temos um problema cultural com isso. Nós não somos saxões, mas cedo houve um comentário de que na Europa, na Europa, de uma maneira geral, o rico é bem-vindo e que não é verdade no Brasil. E a gente sabe que não é verdade. Nos países protestantes, os ricos são bem-vindos. Mas nós não somos protestantes ainda. Nós ainda somos católicos. Então, é complicado. Vou mudar um pouquinho aqui o tema dentro do painel. E aí eu queria trazer uma questão que acho que Gladstone pode começar a falar um pouquinho, mas depois abrir para todos. gente, você começou falando inclusive sobre o blockchain, o potencial de gerar maior transparência. Então, acho que qualquer um quando começa a ler e estudar sobre o blockchain, o primeiro atributo que aparece é a confiança e transparência pela descentralização. O que que falta? Qual é o empurrão? Qual é o ponto que falta para que a gente tenha uma ampla utilização? Ou não é possível usar em grande escala? Poderia ser dar-se uma conclusão? É. Bom, transparência é muita coisa, na verdade. Você pode, por exemplo, no caso do Bender Stoker, a transparência que a gente está buscando é uma transparência total, absoluta e tudo. Então, portanto, a gente, a solução é usar uma rede pública ou alguma coisa muito próxima de rede pública, porque a rede pública tem essa característica de ser alguma coisa que qualquer um pode ver com seus próprios olhos digitais. Você, qualquer um aqui, pode pegar e virar um nó do Bitcoin ou pode virar um nó da Ethereum, que é a rede que a gente usa na verdade. Então, é esse nível de transparência é o máximo. Só que é o seguinte, você fazer um modelo de negócio que caiba nesse universo não é uma coisa muito simples. Entendeu? Então, assim, isso que eu acho que é uma das... Tem duas grandes dificuldades na questão do blockchain na minha visão. E, embora as questões técnicas sejam relevantes, eu não acho que elas são as mais relevantes. Quais são as duas questões principais? Uma delas é um modelo de negócio que faça sentido. Não é muito simples você arrumar um modelo de negócio que faça sentido em blockchain, principalmente em blockchain pública, porque além das criptomoedas simplesmente falando, você fazer aplicações em cima disso, é um modelo de negócio. O modelo de negócio descentralizado, ele é um achado. Então, esse é o primeiro ponto, você ter um modelo de negócio que faça sentido. Esse é o primeiro desafio. Um outro desafio é o seguinte, existem também as blockchains permissionados. O que é uma blockchain permissionada? É quando você junta algumas instituições e forma uma blockchain entre elas. Isso também existe. E aí é o seguinte, não tem nem criptomoeda, não precisa, porque você já tem um certo nível de confiança entre aqueles caras e aí você pode ter um algoritmo muito mais simples. Aí, nesse caso, a grande dificuldade é a governança. É muito raro você conseguir fazer blockchain sozinho. Para fazer alguma coisa com blockchain, você tem que juntar uma galera, entendeu? Então, assim, tem até um artigo na Harvard Business Review em que o sujeito, o título do artigo era The Truth About Blockchain, quer dizer, a verdade sobre blockchain. Quando você pensa até que, caramba, acabou, né? Mas, na verdade, o que ele dizia? Ele dizia, olha, tecnologias fundacionais como a internet, como a blockchain, elas têm a seguinte característica, elas não têm só o desafio tecnológico, elas têm o desafio de coordenação, porque você tem que coordenar caras, você tem que coordenar instituições. Então, assim, você tem duas coisas que atrasam você, os desafios tecnológicos, volume, aquela coisa toda, é uma tecnologia difícil de usar, de implementar mesmo, mas você tem os desafios de coordenação. Eu acho até que esses segundos são muito piores. Agora, dito isso tudo, eu acho que existe muito espaço, principalmente quando você pensa em governo, para investir na questão da transparência. Citando de novo o meu amigo Ronaldo Lemos, ele disse o seguinte, eu concordo plenamente, que blockchain é uma tecnologia anti-corrupção, anti-burocracia, e se o Brasil é meio, pelo menos tem essa autoimagem, essa visão das pessoas de que somos especialmente problemáticas em corrupção, burocracia e tal, então a gente devia ser os principais, os primeiros usuários dessa tecnologia. Eu acho que tem muito espaço para isso, acho que dentro do governo tem muita gente pensando nisso, de formas diferentes, é claro, mas pensando nisso, mas eu acho que transparência é um tremendo de um valor que aplicações de blockchain podem usar. Acho que, desculpa, nem sei se é para... Eu queria complementar também. Pode comentar, claro. Nesse caso, eu acho que não só a transparência, mas a credibilidade que a relação que é criada proporciona. Há muito tempo a gente vem ouvindo ah, o blockchain chegou para acabar com os cartórios, então, tem um monte de cartório aí. Não vai mudar enquanto a gente não tiver... Isso, pois é, cartório usando blockchain. Vamos juntar aqui os cartórios e aqui entre a gente, amiguinhos, legal, confiamos. Eu acho que o que é bacana disso tudo e eu acho que você colocou muito bem é que dando transparência tudo isso passa a fazer sentido. A questão é que a gente tem um passo cultural que a gente precisa dar antes, que é, como você falou, o blockchain é pró-transparência, pró-garantias, pró-acordos, mas a nossa cultura e, principalmente, de quem decide se implementa ou não, principalmente no âmbito governamental, é pró-esquema, pró-deixar fechado, pró-não-dar-visibilidade, completamente contra essa transparência. e aí a gente precisa começar a cumprir esse papel de desafiar, principalmente no privado, a gente tem a oportunidade de fazer isso no âmbito educacional, começar a laboratoriar isso muito, dar na mão dos jovens que estão querendo empreender para criar modelos de negócios que utilizem isso e cada vez mais mostrar para a sociedade que a blockchain, como tecnologia fundamental, como você mesmo falou, de fundação, possa ser, de fato, implementada no nosso dia a dia para ser consumida principalmente pelo que nos serve em termos de governo. Mas é muito engraçado, desculpa, só um segundo, só uma complementaçãozinha. É uma tecnologia que nasceu entre cypherpunks, uma galera que odiava poder, uma galera que queria tudo distribuir punks, em última análise, mas é muito interessante olhar para a tecnologia e ver que, na verdade, ela tem um potencial para ajudar a construir ou reconstruir o governo, o Estado, ou um novo modelo de Estado, talvez. Então, é muito interessante que tenha... E é assim mesmo, os malucos vão na frente, os loucos vão na frente e a galera vai atrás. É assim mesmo. Nasceu da maior rede de pirataria de conteúdo do mundo, nasceu do BitTorrent. Assim, eu queria só... Eu não sei se todo mundo domina o que é blockchain, mas blockchain é de uma maneira muito resumida e é a forma mais barata de você garantir confiança, que é um ativo muito caro. E não dá para falar de blockchain, e falou dos cypherpunks, mas não dá para falar de blockchain sem bitcoin, porque o bitcoin foi a tecnologia, e aí eu discordo que blockchain é uma tecnologia fundamental, o bitcoin é uma tecnologia fundamental, blockchain veio a serviço de uma ideia. Blockchain é uma ferramenta que veio a serviço de uma ideia de que os governos são ruins, a crise de 2008 veio aí para provar isso, que administrativamente o nosso dinheiro é uma loucura, e aí levanta a mão aí quem sabe como que o Banco Central administra o real hoje. O regulatório não funcionou em 2008. O dinheiro é uma loucura, e aí vamos ter um dinheiro distribuído, centralizado e claro para todos os participantes da rede. o blockchain veio a serviço disso para garantir essa confiança de forma transparente. E até hoje, na minha opinião talvez um pouco polêmica, é a única forma que foi bem implementado e comprovadamente assertivo o blockchain funcionando. Não existe outro grande exemplo de blockchain funcionando a não ser para o dinheiro e para o bitcoin. Eu queria, você falou do custo, do custo da... Da confiança. Da confiança. não sei se você... Qual a sua experiência com o custo da rede, da rede, enfim, do Ledger Network, da rede de blockchain que vocês implementaram, se vocês estão usando o Ethereum, se você pode comentar. Porque é um problema das redes, de redes distribuídas, o custo dessas redes. Por exemplo, o bitcoin, ele é muito... A rede de bitcoin é muito cara, a rede que roda o bitcoin é muito cara. Eu faço a mesma coisa num sistema privado fechado e é infinitamente... Deve ser um bilionésimo do que custa a rede de bitcoin. Só para comentar. E aí, só para... Emendando nisso, é porque você garante a sua confiança. É o que eu vendo. O bitcoin é caro porque a gente tem a maior confiança. Distribuída. Distribuída, descentralizada em dezenas de milhares de nós. Então, é caro para caramba fazer isso. A gente até tem uma experiência interessante agora, no piloto que a gente está rodando, em que uma das transações demorou quatro horas para fechar. e, na verdade, o que você precisa fazer é construir a sua aplicação já pensando nisso. Porque, hoje em dia, para você obter confiança, você vai no cartório, vai demorar mais que quatro horas. Ou qualquer coisa parecida. Ou qualquer outro exemplo que você quiser citar vai demorar mais do que quatro horas. existe até uma coisa muito interessante que existem três arquiteturas de confiança. Existe a confiança peer-to-peer que você constrói socialmente ao longo de milhares de anos, cultural, digamos assim. Existe a confiança do terceiro confiável que é tipicamente o banco, a CIP, no caso dos bancos, dos cartórios. É o que eu faço também. É, né? E existe a confiança do Leviatã que é o governo que mandou você confiar e você não tem alternativa. Todas essas são muito mais complexas de serem construídas ou caras, no caso da peer-to-peer, de ser construída ou cara de ser operada. Então, assim, essas redes públicas elas são muito caras, elas são demoradas, mas elas são o que há de mais barato com confiança de alto nível. Então, o problema é que, de novo, você tem que pensar o seu modelo de negócio já considerando isso. É verdade que existem já soluções que são bem melhores em termos de escalabilidade, coisa e tal. E ao longo dos vários anos, eu acho que a gente vai ver uma consolidação. Uma coisa que eu queria citar que é o seguinte, a internet demorou a beça para ser uma coisa útil. A web 2.0 demorou 20 anos, gente. A gente que usava lá atrás era porque a gente era maluco, né? Não é? 89, né, cara? Aí as pessoas falam assim, não, a gente está em 94, né? Pensa que a gente está para a blockchain como 94 para a internet. Não está, não. Está antes. Não, mas é porque foi quando todo mundo ficou sabendo. É, mas naquela época não tinha internet, agora tem. Então, a gente ficou sabendo antes, pô. A gente, em 89, já ficou sabendo que existia blockchain, equivalente a isso. Então, assim, olha só, na boa, para virar blockchain permissionada, tem oportunidade de ganho imediato. Tem muita gente fazendo isso, banco, cadeia de suprimentos, para você saber de onde vem a origem daquele produto, etc, etc. Mas as grandes transformações vão demorar. A gente está falando de 5, 10, 15, 20 anos. É isso aí. Não é porque o preço do Bitcoin amanhã não vai estar 50 mil dólares, que eu vou ficar, inclusive, bastante feliz. Ficaremos. Não, vou estar rico, tá? Mas vou estar feliz. Então, assim, não é porque não vai estar 50 mil dólares na semana que vem que esse troço não vai dar certo. Só que os modelos de negócio vão demorar. Até o Google perceber como ia ganhar dinheiro, demorou para caramba. Complementando que você está falando sobre a internet, assim, a gente hoje vive a transformação da internet, mas ela comercialmente no Brasil existe há 10 anos. A gente hoje vive WhatsApp, Uber, a gente não sai do celular, está todo mundo com o celular na mão, mas isso existe no Brasil há 10 anos. Inclusive agora, né? Muito interessante. Só para fazer uma polêmica em cima disso, é que eu acho que havia o interesse das pessoas em se conectarem umas com as outras. Então, a internet ganhou popularidade. E, apesar de existir um discurso de que há o interesse das pessoas de fiscalizarem o que é público e ver se está tudo certinho, eu acho que, na prática, esse interesse é muito menor. Então, quem é que já acessou o portal de transparência Brasil, por exemplo? Então, você percebe? A minoria, pouca gente acessa. Então, não necessariamente porque o governo vai passar a usar a blockchain, em que a sua transparência vai se traduzir em menos corrupção ou qualquer coisa parecida, porque... Fica mais arriscado para o corrupto. Exatamente. Fica mais arriscado para o corrupto, mas tem, primeiro, ele tem que escolher as informações que ele vai colocar lá. Então, não basta só existir o blockchain, mas ele tem o controle sobre o que ele vai colocar lá. Ah, tem a lei de acesso à informação, mas vai usar. Não é simples usar. E, além disso, tem o interesse das pessoas, educação, temos que criar uma cultura das pessoas, ter interesse em fiscalizar e olhar lá o dado. Falando de concentração, no painel anterior, a gente também tem, sei lá, cinco canais de televisão. Enfim, existe uma série de problemas culturais anteriores ao aspecto técnico que fazem com que o blockchain, pelo menos no Brasil, não seja, na minha visão, uma grande solução em relação ao combate à corrupção. Eu não sou tão otimista, eu diria. Apesar de achar que aumenta o risco, eu sou menos otimista em relação a isso como uma possível solução. A transparência trouxe uma melhora, quer dizer, a gente vive uma época de muito pessimismo, que eu acho uma coisa super justificada, mas as pessoas, às vezes, o excesso de sol mata a planta. Então, assim, a gente agora sabe quem acha que era tudo maravilhoso na década de 80 ou tem menos de 30 anos ou, sei lá, não estava prestando atenção. Então, assim, é isso. Hoje em dia, a gente está vendo coisas que a gente não via antes e isso traz uma angústia maior, eu acho, e que eu acho também muito justificada. Agora, falando sobre a tecnologia em si, por isso que eu falo a questão da transparência. A gente está querendo aumentar o nível de transparência do BNDES. As operações do BNDES estão no portal há cinco anos já. Está lá. Por mais que as pessoas não acreditem, mas está lá, pode ir lá. O que a gente está tentando buscar é uma coisa um pouquinho mais sofisticada, mas que é difícil de entender. Porque quando você bota um processo na blockchain, aquele pedaço do processo vai rodar do jeito que está escrito. Nem que eu queira, eu mudo. Não tem jeito. Você não tem como voltar atrás. Eu não tenho como voltar atrás. Então, assim, esse nível de sofisticação de você criar um commitment com o processo que você definiu e que está público e todo mundo está vendo e do qual você não tem como escapar, dar um jeitinho, não sei o quê. Bom, sempre é possível dar um jeitinho, mas digamos que é muito mais difícil porque aquele processo, aquele pedaço do processo vai rodar daquele jeito. Eu acho que isso aqui tem algo para ser explorado. Mas a gente está muito no início. É questão de velocidade também. É uma questão de experiência do uso da coisa. A gente está começando. Então, eu gostaria de provocar vocês para olhar a coisa por esse ângulo. A possibilidade de você sacramentar o processo que aquele pedaço do processo ele vai executar do jeito que ele está definido. Excelente. Eu queria comentar o que o Miguel fez um comentário sobre o interesse, talvez, ou a análise dos dados que estão públicos. Eu acho que talvez o movimento que talvez vá acontecer e talvez seja um grande movimento é essas informações que estão públicas e criarem ferramentas usando inteligência artificial, por exemplo, para fazer análise, para que alguém possa pegar o seu celular e ter um agente que faz a análise automatizada. Serenada de amor, né? Tem que criar as camadas. Então, primeiro, você tem informação pública, aí agora você tem o blockchain, agora vai fazer a próxima camada de tecnologia, a próxima solução que vai analisar aqueles dados. Isso aí faz parte do processo. Porque você vai garantir aquela faixa onde a blockchain está sendo aplicada, legal, e aí o que você falou, isso aqui tem confiança de que vai acontecer. Eu acho que vai além só da visibilidade e da transparência, vai para garantir de confiança. Mas o brasileiro vai dar um jeitinho ainda no analógico. Claro, claro. Então, do lado analógico, ainda vai ter o jeitinho. E o problema é ficar a ilusão de que é tudo transparente, de que é tudo bem, mas, na verdade, não sei. Então, esse é o problema. A gente está começando a caminhar, como se fosse o primeiro passo, engatinhando ainda e cambaleando. Eu vou dizer mais. Outro dia, eu estava ouvindo um podcast de um cara importantíssimo lá do MIT Media Lab, ele estava sendo entrevistado e ele falou o seguinte, ele falou que, eu acho que o blockchain é muito bacana e tal, mas a revolução não é nos países principais. Porque no país principal, sei lá, nos Estados Unidos e na Europa, se você quer que alguma coisa funcione, as instituições conseguem fazer funcionar de um jeito razoável. Mas, aonde você tem dificuldade, aí você tem uma oportunidade mais revolucionária. Embora, concordo com você, a gente também não pode ser ingênuo, tem que continuar, com o olho no peixe, outro olho no gato. Mas, é uma possibilidade de evolução. A gente vê isso acontecendo agora na Venezuela, que o dinheiro dele virou só peso. Literalmente. Não serve, o papel não serve para nada. E lá é um dos maiores lugares onde se transaciona Bitcoin no mundo. porque é uma moeda confiável. É. Assim, para fazer um contraponto, de fato, no setor público, pode ser especialmente desafiante a adoção de soluções inovadoras pelos mais diversos motivos. Mas, no mercado no qual eu trabalho, que é o mercado financeiro, é justamente o contrário. é onde o pessoal está voando em todos os projetos, em todas as soluções, pensando no uso de todas essas tecnologias, como pode diminuir o custo de observância regulatório, como pode fazer com que acesse mais clientes mais barato, como é que eu adquiro capilaridade, como é que eu melhoro o modelo de precificação de ativos. Então, assim, eu tenho reuniões e reuniões, são muitas techs, regtech, insurtech, fintech, lottech. Então, no que se refere ao mercado financeiro, o pessoal está voando de cruzeiro. Aproveitar, então, o gancho do mercado financeiro, falar um pouquinho da ZUP, você falou que não usa essa tecnologia exatamente que usa outra. E eu entendi que o propósito da empresa de vocês é gerar a maior democratização do crédito, levar para pessoas não bancarizadas ou que queiram se desbancarizar em uma solução. E como que é isso? Se vocês desenvolvem a tecnologia em casa, essa é a estratégia de acesso a esse novo mercado? Isso, na verdade, a gente não é uma empresa de crédito, a gente é uma plataforma de serviços financeiros e como serviço, então, super baixo custo de entrada e a ideia, a gente sempre quis mover dinheiro, então, começa com o dinheiro entrando na plataforma através das maquininhas de pagamento, dos sistemas online, de contrapagamento e uma vez que você tem dinheiro na plataforma, você pode girar dinheiro de forma muito eficiente, usando APIs, SDKs, é uma empresa de tecnologia e depois o dinheiro vai sair do sistema, vai ser dispersado, vai para uma conta de banco, para um cartão pré-pago, alguma coisa assim. Talvez a grande, o que a gente talvez tenha criado e talvez seja inovador a nível mundial, porque a gente não achou uma empresa que faz exatamente o que a gente faz, foi criar uma meta-plataforma, ou seja, uma plataforma de serviços financeiros que permite que outras empresas criem as suas fintechs. Então, você tem um movimento onde grandes empresas de RP ou empresas que não estavam na operação financeira passam a ter uma operação financeira porque usam a nossa plataforma. Então, a gente não é um produto para consumidor, a gente é uma empresa B2B, onde outras empresas podem, elas falam assim, ah, eu quero criar um braço fintech da minha empresa onde eu vou mover dinheiro, onde eu vou fazer uma máquina de pagamento que faz um modelo de negócio diferente, que explora um nicho específico com alto valor. Então, a gente está tentando criar as ferramentas básicas para fazer isso. e a gente não usa, eu estava dando o exemplo do blockchain, enfim, a gente está na economia talvez mais tradicional, certo? E o blockchain está muito ligado ao bitcoin, por exemplo, ou a criptomoedas e a gente, enfim, eu sou entusiasta dessa tecnologia, da descentralização, mas tem muita coisa para ser feita na economia tradicional, com o seu real comum. A gente estava muito longe disso. Então, por um lado, você tem, eu acho que o que o bitcoin permite fazer é incrível, é realmente revolucionário, a gente vai chegar, está evoluindo, está só começando, mas tem muita coisa para ser feita no sistema financeiro tradicional. E a gente está trabalhando junto com as empresas, junto com os bancos, junto com os adquirentes, para dar agilidade nesse mercado, baratear o custo, dar maior agilidade, segurança, esse é o nosso papel, mais ou menos. Não sei se... Bacana, bacana, acho que é isso. Tem um outro ponto, também, indo para um outro lado dentro desse debate, é bom que vocês estão super engajados aqui, que foi comentado no painel anterior, mas eu acho importante a gente trazer novamente, que é a ideia de que, de alguma forma, essas tecnologias vão mudar o mercado de trabalho. E acho que isso já é um fato, a gente já... A questão é quando isso vai acontecer e qual o nível de impacto que isso vai acontecer. se a gente pensar hoje nos países centrais, a gente espera um determinado impacto, mas será que, num país como o Brasil, isso vai demorar um pouco mais pelo custo do trabalho? Enfim, mas vai chegar, em algum momento, vai chegar. E aí, Pedro, queria perguntar para você que você que falou mais de inteligência artificial, como é que você vê esse movimento, essa criação de novos postos de trabalho ou não? Ou se a gente realmente só vai ter uma substituição pela tecnologia e aí é um cenário que alguns traçam um cenário bem pessimista, a tecnologia dominando e substituindo, enfim, com uma massa de desempregados e outros não. Traçam um cenário mais otimista. É uma destruição criadora. Você tem uma tecnologia que destrói uma parte dos jobs, uma parte dos trabalhos que poderiam ter, mas vão criar outros. O desafio é a gente gerar as competências necessárias para que as pessoas possam estar alocadas nesses novos trabalhos. É, eu sou, mesmo tendo crescido vendo multeterminador do futuro, eu sou da visão otimista sobre a inteligência artificial e sobre o que as máquinas podem fazer. Essa minha visão otimista é por estar no mercado e estar fazendo, saber a dificuldade de você gerar algo tão disruptivo através de inteligência artificial. O que se usa inteligência artificial hoje é para a automação de processo de tomada de decisão. e isso substitui o humano em um nível muito baixo. Em um nível de tomada de decisão e de criatividade, a gente nem entende como o cérebro gera isso. Para poder automatizar, a gente está muito longe da inteligência artificial substituir tudo. Então, eu faço coro no ponto positivo que, se você olhar para Nova York antes da invenção do carro e quando o carro começou a rodar nas ruas, o que você faz com todas as pessoas que cuidam do cavalo, alimentam o cavalo, catam cocô de cavalo e essas pessoas perderam o emprego. Isso aconteceu com a prensa, isso aconteceu com a industrialização. A inteligência artificial é só mais uma etapa na evolução humana. As pessoas que hoje vão ser substituídas por uma máquina vão arranjar outras oportunidades. E existem dezenas de oportunidades abertas e principalmente na área de tecnologia. a inteligência artificial não vai substituir a tecnologia. E a gente precisa de mais gente que saiba disso. Então, as iniciativas de educação e de formação não só existem, como elas vão se intensificar e elas vão virar fundamentais. O custo de oportunidade para você entrar no mercado de desenvolvimento hoje é muito baixo porque o retorno é muito alto. Os salários de quem trabalha com tecnologia e com desenvolvimento pagam qualquer investimento que você fizer para se formar nessa área. E isso vai ficar cada vez mais claro para as pessoas a partir do momento que elas vão ter menos oportunidade nas coisas básicas que elas fazem. Eu sou meio pessimista e depois faço um comentário. Então, vamos lá. Deixa os otimistas primeiro e depois vão os pessimistas. Eu acho que vai ser só eles. O que me causa angústia é risco e para mim é altamente incerto. Você vê cientistas bons, escolas boas de tudo que é lado passando por todas as opiniões. Até o Spielberg já brincou com isso no cinema, um futuro distópico no qual 40% da população fica numa rede brincando de seu rei Arthur. Enfim, é tudo muito incerto e eu confesso que incerteza é risco para mim. Na minha cabeça é risco. Me deixa tentando mitigá-lo. Como eu não consigo mitigá-lo, eu fico ansioso. Com todo respeito a todo mundo, quem disser... Não estou querendo fazer nenhum contraponto desagradável a ninguém, nem a você de forma nenhuma e nem a nenhuma das pessoas que escreveu, mas quem disser que sabe o que vai acontecer está mentindo. certamente é uma coisa incerta. Mas, se a gente pegar a história, quando o ser humano saiu da agricultura e foi para a indústria, primeiro, teve uma grande revolução educacional para viabilizar essa transferência. e, no meio do caminho, foi horrível. A transição foi muito problemática. E foi uma transição muito mais lenta. Então, as grandes questões que não estão claras são, você precisa de uma grande revolução que provavelmente não é só educacional, mas é educacional com certeza, que é muito maior do que a anterior, porque o cara provavelmente vai ter que aprender a vida inteira. e será que vai dar tempo? Porque essas coisas estão vindo em uma velocidade absurda. Antigamente, coisas que aconteciam em décadas, em séculos, estão acontecendo em anos. Então, será que teremos tempo? Essa é uma primeira questão. E a segunda questão é que o Harari já fala lá no livro Sapiens, aquele homo-deus, é o seguinte, olha, mas é muito provável porque agora a gente precisa de gente com talento, a gente precisa de gente com QI, e quem efetivamente, por algum motivo, não conseguir desenvolver essas capacidades, não vai ser só desempregado, vai ser inútil, vai ficar à margem, vai ser inútil. E, assim, como é que você recupera esse cara? Porque dependendo da primeira infância, depois você não recupera mais. Então, assim, no fundo, eu sou otimista, acho que lá no longo prazo vai ser ótimo, mas no meio do caminho... Eu sou otimista porque eu acredito na capacidade de transformação. A gente está se virando até agora, a gente está aqui bem... Não, é porque a gente não viveu as fomes que ocorreram lá atrás nessa transição. Sim, sim, sim. E até complementando o que você está falando, e aí também, de novo, eu acho que são só percepções, ninguém pode dizer... Eu até sou mais otimista em relação... Bom, trabalho com isso, mas eu acho que é muito mais fácil transformar um camponês num operador de máquina do que transformar um motorista de ônibus num programador. num artista, enfim. E eu acho que a velocidade com que as pessoas terão que se transformar em programadores ou artistas e tal vai ser muito maior do que a velocidade que o camponês teve para se transformar num operador de máquina. E a gente está no Brasil e, assim, convenhamos, aqui a gente tem no país uma horda de pessoas que têm uma capacidade produtiva muito, muito, muito baixa, mas muito baixa. Eu tenho uma das minhas empresas que ensina programação para criança. eu tive uma turma no Santa Marta, uma favela, lá em Botafogo, e elas não sabiam. Eu tirei um pendrive do bolso e elas acharam que era um leak paper. Assim, essas pessoas, elas não vão se inserir nesse mundo. Elas não... É claro que você pode ter um caso que seja exceção que comprove essa regra, mas eu acho que a gente pode viver um drama bem sério aqui. e isso é o meu lado mais pessimista, apesar de que eu acho que realmente existirão outras profissões que, para um ser humano que tem a condição de executar esse trabalho, serão muito mais agradáveis do que o trabalho que a inteligência artificial automatiza. Então, eu acho que é preocupante, apesar de ter um cenário otimista para a gente olhar também. Eu sei o que você quer falar e eu acho que faz sentido dizer falar no final porque você falou que também é pessimista. Eu queria discordar um pouquinho de você, Miguel, pelo seguinte, entendo a tua... Principalmente esse teu exemplo, esse exemplo é muito bom. Eu acho que exemplo, quando a gente traz, é muito legal. Mas é claro que você vai chegar numa favela e que as pessoas não vão ter conhecimento ou não vão ter nem a proatividade ou interesse de querer se vincular a uma situação... Vamos lá, vou te ensinar a usar a internet direito, porque ele usa já. Ele usa lá para fazer... Cara, é absurda a potência que existe em um lugar como esse. A gente teve uma frota de patinete roubada que foi parar dentro de uma favela e foi hackeada e estavam usando os patinetes lá dentro. Você acha que foi algum programador daqui para lá fazer? Não. Então, tem uma potência gigantesca lá. O que falta é empatia. Porque não posso chegar lá simplesmente com um software para ensinar uma criança a programar e achar que ela vai aprender sozinha. Não. Eu tenho que pegar na mão. Isso é um compromisso nosso, como formador de opinião, principalmente. E eu acho que você está certíssimo e eu quero muito que você não desista de levar essa ferramenta para as favelas, porque ela precisa estar lá. É claro que a tecnologia, a inteligência artificial, o blockchain, a automação vai tomar emprego de muita gente. A gente na Vale, por exemplo, eu conheci semana passada, fiquei tarado. eu fui para a mina em Itabira agora, eu não conhecia esse ambiente, para mim é tudo muito novo. Foi a primeira, exatamente, historicamente eu sabia, mas eu nunca tinha visitado, é assustador. A gente tem perfuratrizes autônomas que antigamente tinha um cara que tinha que operar aquela porcaria e inserir explosivo e etc. É uma quantidade imensa de acidentes. Hoje, um operador opera até oito perfuratrizes autônomas dentro de uma sala com ar-condicionado. Sete foram demitidos. Não. Sete ocuparam outras funções na empresa. Estão com a sua saúde preservada. E aí, qual é o nosso papel? O papel da educação, principalmente? Formar pessoas lifelong learning. Pensando em, cara, eu vou sempre precisar mudar a minha forma de aprender. Eu vou sempre precisar me adaptar e eu não posso me assustar com o que é novo. Eu não posso, ah, agora eu vou perder meu emprego, o que eu vou fazer da vida? Eu vou só virar artista? Não. E aí as grandes corporações vão começar a se questionar. Será que não cabe a gente subsidiar esse momento de transformação para que a gente não tenha choro e ranger de dentes como teve da agricultura para a indústria? Sabe? Essa é uma discussão que eu acho que vale a pena a gente pensar e a gente vai ter muita inflexão em cima disso, provocada pela inteligência artificial e pelas máquinas aprendendo. A gente tem advogados perdendo emprego a balde por aí por causa de tecnologia fazendo o básico do básico, né? Então a gente já tem gente no contencioso trabalhando muito inteligência artificial, esse menino está fazendo jurimetria aí. Foi mal, foi mal. Enfim, foi mal não, cara. Faz parte. Agora cuida do legado. Eu entendo o que você está falando, mas eu acho que tem um problema de escala aí. E o painel de novo anterior, a maioria dos nossos jovens saem da escola sem saber matemática e português. Então, eu acho que é muito difícil a gente conseguir educar essa grande quantidade de pessoas na velocidade necessária para fazer com que o efeito disso seja... É porque empreendedor gosta de dificuldade. Eu vou te dar um exemplo que eu vivi... Eu vou te dar um exemplo que eu vivi aqui. Eu vim fazer uma aula inaugural aqui de um dos cursos e eu perguntei para todos... Estava lotado aqui. Eu perguntei para as pessoas que estavam aqui quem tinha LinkedIn. E foi um arraso. Não tinha quase ninguém. Era graduação. Falei, cara, ferrou. Quem tinha Tinder? Geral. Entendi. Eu só tenho o LinkedIn. Deixava bem claro. Rodrigo. Mas fala aí. Que lá de Estônia Arantes fica à vontade de conectar. Valeu. Talvez a questão do pessimismo e otimismo em relação à inteligência artificial que estava... Não sei, em 76, o Richard Dawkins escreveu O Gênero Egoísta falando sobre por que a humanidade melhora, talvez, ou por que a gente está... A gente tem codificado o nosso gênero que a gente vai fazer... A gente tem mais gente fazendo o bem do que a gente fazendo o mal. Só que o meu receio hoje é que a gente está, talvez, com um ciclo de feedback positivo na elite intelectual que está criando determinadas soluções ou que está criando valor de uma maneira muito radical. Então, assim como na Revolução Industrial você aumentou a desigualdade, você aumentou a desigualdade por um lado, porque, por outro lado, você tinha antes a riqueza concentrada por poder e depois você passou a ter a riqueza talvez mais concentrada devido à capacidade intelectual das pessoas que fizeram a Revolução Industrial. E agora a gente está passando pelo mesmo processo, talvez, eu vejo dessa maneira, onde a gente está usando o conhecimento ou a elite do conhecimento está criando o conhecimento em uma escala muito mais rápida, muito mais agressiva e esse ciclo de feedback positivo está fazendo com que provavelmente nós que estamos aqui a gente está subindo na cadeia. Só que a gente não vai, talvez não tenha força para empurrar a outra parte da cadeia, as pessoas que não estão nesse ciclo, empurrá-las para cima do valor. Ou seja, a gente falou de operador. A gente vai precisar de operador, a gente vai cortar o operador, o computador vai ser o operador e o computador vai fazer o operador. Você estava falando sobre a criatividade, acho que se não me engano em 2013, foi a primeira vez que um computador passou no teste de Turing da sinfonia, o computador compõe música e ele enganou os jurados. Isso está acontecendo em todas as áreas. O Hall 9000, não sei se vocês lembram da cena clássica do Hall, dos dois falando dentro da nave e ele lendo o lábio. Isso já existe. Esse tipo de solução está acontecendo em uma velocidade muito rápida. É exponencial. Só terminar, eu entendo tudo que você está falando, mas eu ainda acredito que o ser humano vai conseguir superar isso, especialmente no Brasil. Nós somos especialistas em dar jeitinho. Dar jeitinho para isso. Mas é que está, a gente ou talvez a grande massa da população que talvez não tem educação, aí entra a questão da educação ou não tem... Às vezes eu fico chocado com a internet na mão, você tem todo o conhecimento ao seu dispor, você pode aprender a falar qualquer idioma sem gastar nada. É só ter a vontade, a curiosidade. Eu acho que o tema da capacidade é relativo. Eu fico assustado como a gente não tem, talvez, uma geração curiosa para aprender, para usar a internet para desenvolver o intelecto. A gente está desenvolvendo qualquer outra coisa menos o intelecto. Então, assim... Tem uma parte expressiva da população que acha que a internet é o Facebook. É, o Facebook, YouTube, Springer... É o próximo. Expressiva. É isso, basicamente. Antes, ele tem que dizer a coisa do Bitcoin. A gente não pode esquecer disso. Você falou que não considera o Bitcoin uma... Eu quero saber o que é o Bitcoin. Para ser mais preciso, eu não considero nenhuma moeda como investimento. Sem ela virtual, nem o real, nem o dólar. Nenhuma moeda, investimento pressupõe rendimento financeiro, ou seja, geração ou expectativa de geração de algum fluxo de caixa. Uma ação gera expectativa de dividendos, uma debênture de juros, um imóvel de aluguel. Moeda, por si só, não tem expectativa de rendimento financeiro. Especulação. Especulação ou RED. Ou você quer se proteger da variação de algum preço e compra ela para se proteger. Nesse sentido, as moedas virtuais são muito boas para tudo o que foi dito, especialmente para reduzir os custos de transação. Agora, como investimento estricto senso, dentro da teoria econômica, professora, pode me corrigir, as funções clássicas da moeda é difícil. Eu só não tenho certeza se isso vale para o utility token, mas acho que não vai dar para o utility token. Não, o utility não é nada. É aquele cara que a moeda pode valorizar se ela realmente for usada. Quando você tem um business que tem um utility e ela pode ser usada como ficha para usar o business. É uma forma de demanda. Uma gente aceitando a moeda. Mas aí é só uma outra forma de você gerar valor. Mas, ok, eu não sou economista que não vai entrar nesse tempo. É uma outra forma de valorizar. Vamos lá, Felipe, tem questão aí. Vamos lá. Boa pé? Ok? Bom, Verônica, a pergunta aqui, a pergunta também para a senhora. Vocês acham que vai demorar muito para que o Brasil em inteligência artificial atinhe as funções mais qualificadas que ela vai criar? Principalmente aquelas oito alternativas que colariam os brancos. Não é no Brasil. Quando existe uma grande disrupção, ela é mundial. É, na verdade, eu acho que o colarinho branco no sentido de white collar, que é o pessoal que faz trabalho... É porque tem os blue collars e a galera que faz trabalho de escritório. Assim, eu não sei se esse é o maior perigo. O maior perigo é as coisas serem feitas por inteligências artificiais fora. Entendeu? Então, às vezes, o problema é que a empresa é que vai embora. Entendeu? Então, isso eu acho pior até do que esse outro caso. O negócio que o alcance do computacional vir à internet no mundo totalmente conectado é instantâneo. A partir do momento que um banco nos Estados Unidos inventa um operador virtual que faz uma operação melhor de high frequency trading, isso pode ser aplicado imediatamente no Brasil. Então, aí a fronteira nesse mundo digital, eletrônico... Exatamente. Aqueles... Sei lá, a Netflix pode acabar com a Globo, por exemplo. Só vou fazer um exemplo meio radical. Então, meio radical. Isso talvez aconteça até antes e já é suficientemente grave, eu acho. Deixa eu aproveitar antes de fazer uma pergunta para o Ricardo, que a gente está falando aqui de vantagens e desvantagens, o que vai ser positivo e negativo. Você está na Vale Open Innovation. A Vale está usando essas tecnologias para mitigar os riscos ambientais e de impacto social? Muito, muito. É chato dizer isso, a gente nunca vai conseguir esquecer Brumadinho, ponto. Mas a Vale está investindo pesado nisso. Já existem diversas tecnologias de descomissionamento de barragens, etc. Eu não sou especialista na área e estou na Vale há quatro meses, enfim. Então, estou começando a tatear isso, mas eu vi, por exemplo, filtragem de rejeito de minério dando resultados espetaculares. e a gente sabe que os processos de mineração de minério de ferro no Brasil estão cada vez mais caros, enfim, o preço do minério está variando muito, está oscilando demais. Então, tem uma série de coisas que a gente está levando em consideração, inclusive, reminerar rejeitos, etc. Então, está sendo feito muito investimento nisso, mas, principalmente, e é uma tarefa do Open Innovation, criar e conectar com tudo o que está acontecendo de inovação fora da Vale, não para o business da Vale, mas para o legado que ela precisa deixar. Então, a gente tem agora, a gente está falando de Itabira, Itabira tem 10 anos ainda de minério, 10, 15 anos de minério a ser trabalhado ali, em que faça sentido financeiramente. Tem muito minério ali embaixo, mas o que a gente precisa tirar de não minério não faz compensar. Então, a Vale vai investir pesado em formar a mão de obra de Itabira, mudar a matriz econômica da cidade para parar de deixar de depender do minério. E aí tem muito investimento em automação, em tecnologia, em inteligência artificial, inclusive, para muitas das decisões que a gente precisa tomar no dia a dia. A gente está fazendo esses investimentos. Só complementando o que o Ricardo está falando, juntando com a pergunta, para quem está assistindo e está entendendo o tema ou quer entender mais, a grande definição é se o seu trabalho pode ser robotizável, ele será. é a forma mais barata de a gente avançar economicamente. E assertiva também. Uma das nossas maiores ações hoje dentro da Vale é tirar os operadores de momentos de risco. A gente não quer perder as pessoas que a gente perdeu. E acidentes acontecem, a gente está lidando com uma matéria que tem alto potencial, alto risco de acidente. Então, a gente quer tirar esses operadores de lá, quer tirar as pessoas dessas áreas de risco e é uma... Logicamente, não é simples, não é do dia para a noite e vai demorar, mas a gente está fazendo. Pessoal, últimas considerações. Estamos chegando aqui no limite do horário. A gente lá tem uma festa, não tem de convivência. O papo pode se prolongar para lá e também agradecer para a super audiência. Vamos lá? Vamos lá? Querem começar? Não, muito obrigado. Muito interessante a discussão. Acho que a gente tem que continuar o papo lá fora. Depois desse convite, eu concordo. Eu só queria terminar com isso. Hoje, a tecnologia está evoluindo. Não preciso do desespero que ela não é tão rápida, ela é disruptiva, ela é rápida, mas dá tempo se a gente começar a se preparar agora. Então, essa é a hora. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer o convite feito pelo Felipe, a sua moderação muito bem feita. A minha opinião é de que tecnologia é meio, na verdade, no final do dia continuam sendo pessoas, nós vamos comandar as máquinas, nós vamos programar e é com esse olhar que eu gostaria que nós todos olhássemos para a tecnologia. Como algo que está a nosso serviço, não algo que nos escravize. Bom, eu queria agradecer a todos vocês, foi muito legal o papo, eu sei que tem muito assunto ainda para a gente falar, mas obrigado pela moderação, pelos comentários de vocês todos. Agradecer demais ao IBMEC, eu acho que esse é um primeiro passo de uma caminhada longa para uma mudança que eu acho que a instituição tem um papel de vanguarda e eu estou confiando muito nisso. E, gente, sem discussões, eu sou otimista também. Acho que todo esse conceito eu estou mais na linha do Pedro. Enfim, é isso. Eu queria agradecer também ao Felipe, ao IBMEC, todos aqui, pela discussão. Eu acho que são temas que exigem a nossa preocupação e, muitas vezes, você, sendo muito otimista ou sendo muito pessimista, você acaba deixando de olhar as coisas com as preocupações corretas. Então, por mais que, às vezes, eu fique muito otimista com alguma tecnologia, eu tento sempre... Bom, mas o que pode não funcionar muito bem? E aí, quando eu começo a ficar muito pessimista, bom, mas o que vai trazer de bom? Então, é a gente tentar balancear essas coisas para a gente olhar... porque não é a tecnologia de uma maneira abstrata, são tecnologias, cada tecnologia aplicada em um determinado contexto vai gerar determinados resultados. Então, é muito mais importante a gente olhar especificamente cada caso do que fazer uma análise mais genérica. Mas, no longo prazo, eu sou otimista. Eu acho que, assim, daqui a muitos anos, o ser humano não vai ter que fazer nenhum trabalho chato de tipo, sei lá, eu odeio dirigir, então, acho que não terei que dirigir ainda enquanto eu estiver em vida. E outros trabalhos chatos a gente também não vai ter que fazer. Bom, também queria agradecer ao Felipe, agradecer a todo mundo aqui, o papo foi mal barato mesmo, foi legal. E a gente está, só deixar esse recado, a gente está trabalhando para tentar melhorar, para tentar entregar para a população em geral aquilo que, eventualmente, ela nem sabe que é possível. A gente está tentando entregar um nível de confiança e transparência que sequer estão demandando porque as pessoas nem sabem e tentando fazer o melhor, botar um tijolinho nessa história do futuro aí, de um Estado brasileiro mais confiável, que as pessoas tenham orgulho de serem cidadãos. E, em relação à tecnologia, eu acho que, no longo prazo, eu sou otimista, no longo prazo, eu sou otimista, mas os desafios são muito grandes e, no meio do caminho, vai ter muito ranger de dentes e a gente precisa lidar com isso e correr o mais rápido possível. para tomar as necessidades. O mundo nunca foi tão bom, a gente chegou até aqui. Não, verdade, sem dúvida. Temos que continuar tentando fazer com que essa derivada seja positiva.